O papel maior da imprensa num processo de democratização é dar voz àqueles que não têm voz. Aos marginalizados, aos excluídos, aos povos indígenas, aos lavradores sem terra, às comunidades populares que vivem no subemprego. Acho que esse é o papel da mídia, dar voz àqueles que não têm voz. Toda a Bíblia parte de um princípio ecológico fundamental que é o universo criado por Deus e, portanto, não há na Bíblia separação entre o ser humano e a natureza. Um decorre do outro. Nós temos 64% da renda nacional está nas mãos de apenas 20% da população brasileira. Então a desigualdade é muito brutal no Brasil e na América Latina. Eu acho que os governos populares enfrentam muitas dificuldades. Não é fácil, dentro desse sistema neoliberal capitalista, poder governar. Agora, é importante que a gente atue como protagonista e não apenas como beneficiário. Nós não podemos, mesmo elegendo políticos e governos populares, esperar que eles façam tudo. O governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. E nós precisamos pressioná-los cada vez mais. Nós cometemos o erro de eleger os governantes como se eles fossem uma grande vaca que tivesse que ter uma teta para cada boca. E a gente fica olhando para cima e esperando jorrar o leite. A gente esquece que governos somos nós. Eles são nossos servidores. Então é muito importante nós voltarmos ao trabalho de base para fortalecer os movimentos populares e sociais. A gente fica 그래. A gente fica muito bruxo.